E aí meus amigos, beleza? Hoje eu tô no busão, vou fazer uma caçada longe, hein? E vamos pra mais essas aquisições aí, beleza? Se não for inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like aí no vídeo e bora pra essas aquisições. Gasolina R$6,00 e caçada distante, o negócio aí de busão, né? Desci aqui, gente, no final. Aqui é o ponto final do carrão. Agora eu vou ter que pegar o metrô, né? E ir lá pra Barra Funda, que lá é o meu destino final, onde está o rapaz me esperando pra me entregar um lote. Vou falar logo, lote de jogos de Gamecube, tá? Se você quiser saber quais são, acompanha aí até o final do vídeo. Já consegui, gente. Tá tudo aqui, ó. Agora é hora do lanche, né? Por isso que é bom vocês seguirem o Instagram do canal, gente. Coloquei tudo aqui pra poder fazer um status, falando que fiz essa caçadinha aqui. E já vieram comprando esses dois jogos, tá? Então esses dois jogos aqui já estão vendidos. Agora eu vou mostrar pra vocês o restante, que eu já vi se todos tem manual, se está tudo certinho. E já relacionei, tá? Então a lista deles já estão disponíveis, já. Deixei assim que fica melhor pra gente visualizar os jogos, tá, gente? Então, ó. Primeiro, Lords of the Ring. Os jogos muito bem conservados. Era de coleção, né? Ó, mais um, Lords of the Ring. Todos completos. Deve ter um ou outro que não está. Eternal Darkness. Jogão, hein? Difícil de encontrar. Ó, completinho e bem conservado. Paper Mario. Completo. Esses daqui eu vou mostrar desse jeito, gente. Bem devagarzinho. Porque é legal a gente ver uns itens assim, bem conservadinhos, né? Tartaruga Ninjas. Show de bola, hein? Ah, esse aqui era um lote que eu já tinha. Esse jogo aqui. É que eu acabei tirando foto pra um rapaz de tudo. Aí alguns estão misturados. Tá, mas esse não fazia parte do lote, não. Mais um, Lords of the Ring. Eu acho que esse aqui também não fazia parte desse lote. Final Fantasy. Completão. Mais um, Star Wars Jedi Outcast. Pronto. Batman. Rise of Sim Tzu. Nunca nem vi, hein? Esse é o Toc 2. Não, Toc 2, hein? Legal que os manuais são em português. Ó como é que os caras faziam. Aqui tá o manual. Ó, panfletinho. Deixa eu tentar tirar rápido aqui pra não tomar muito tempo no vídeo. Ó, o manual em inglês, né? Que saia o padrão. O panfletinho. Ixi, nesse aqui não tem manual em português. Mas tem só uma folhinha assim, ó. De manual em português. Os caras fizeram um negócio adaptado, né? Pra não ter que fazer o manual inteiro em português. Deixa eu pegar um aqui, onde eu posso ilustrar melhor isso. Eu acho que esse tem isso. Aqui, ó. Manual de instruções, Medal of Honor, Frontline. Tá vendo como que é, ó? E é só isso, ó. Manual em português. Quando eu falo aqui, ó, na capa. Manual em português. Aqui, ó. Não é o manual aqui padrão, né? Mas é um manualzinho só aí. Pra você ir se virando em português. Joia. Batman. Vigiancy. Nossa. Esse também nunca vi. O Gamecube, infelizmente, é um game que eu não tive na infância, né? Então eu vou conhecer apenas jogos assim, ó. Como o Prince of Persia. Que ele era multiplataforma. Tinha no Play 2. Na época eu tive o Play 2, né? Então esse daqui eu já joguei. Resident Evil. Top, hein? Essa versão do Gamecube aqui. Era a melhor. Antes de sair a remasterização aí do Play 4. Splinter Cell. Completão. Star Wars Adventures. Ó que show, hein? Outro jogo em comum aqui, ó. Gibi Robo. Legal, né? Samurai Jack. Esse eu nunca joguei. Mas eu lembro do desenho. Ótimo desenho. O jogo também deve ser muito bom. Olha que arte legal, hein? Muito bonito. Resident Evil 3. Esse daqui eu já tinha de outro lote. Aí ficou aqui pra sair na foto, tá? Está aí disponível também. Resident Evil 3. Na verdade, na minha opinião, o melhor residente dos antiguinhos, né? Marvel Nemesis. Está aí. Ai Ninja. Completinho também. Star Wars. Clone Wars. Batalha dos clones. Guerra, né? Dos clones. Interim também. Inter Matrix. Esse aqui é o... Não estou conseguindo ler aqui pela... Somonet. Somonet. Completão. Vex. Completa. Esse jogo deve ser bom, hein? Narnia. Tem até o filme. Star Wars Assault. Desculpa, gente. Estou com Star Wars na cabeça. Star Fox, tá? Star Fox Assault. Está aí. E o último. Gladius. Gladius. Claudio. Completão aí, ó. Gladius. Então, esse foi o lote que eu fui buscar, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se você se interessou em qualquer item aí pra sua coleção, vai estar todos disponíveis pra venda, tá? Meu WhatsApp e Instagram está aí na descrição. É só entrar em contato que a gente negocia. Muito obrigado por mais... Essa oportunidade aí de estar fazendo esses vídeos. Se inscreva no canal, dê aquele like aí. E toda quinta-feira, lembrando, tem live de vendas no canal. Tá? Às 8 horas da noite. Valeu, gente. Fica todo mundo com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí